Em algum momento da vida, nós precisamos perdoar ou sermos perdoados. Muitos pensam que sermos perdoados é melhor do que perdoar. Mas eu gosto de propor que perdoar é melhor do que ser perdoado. Uma das parábolas mais interessantes que Jesus contou é a parábola dos dois credores. Em resumo, ele conta a história de um homem que tinha uma determinada dívida e solicitou que essa dívida fosse perdoada ao seu credor. E ela foi, integralmente. Aquele homem não era mais devedor ao seu credor daquela dívida que foi integralmente perdoada. Mas ao sair da presença do seu credor, ele foi encontrado por alguém que, por sua vez, lhe devia algum dinheiro. E da mesma maneira, lhe solicitou o perdão. Mas ao invés de replicar a mesma atitude que recebera, aquele homem cobrou a sua dívida, que inclusive era bem menor do que a dívida daquele credor. Em outras palavras, ele não foi gracioso com o seu devedor, como recebeu graça. Ele preferiu ser perdoado do que perdoar. Nós sempre temos tensões entre aquilo que fazemos e, de alguma maneira, magoamos aos outros e ao próprio Deus. E aquilo que outros nos magoam é a questão de ser perdoado ou de perdoar. A minha proposta é que perdoar é sempre mais gracioso do que pedir perdão e ser perdoado. O perdão sempre nos é oferecido porque Deus, no seu caráter, é um caráter gracioso, amoroso, compassivo, que sempre está disposto a perdoar. Mas que, por meio do seu perdão, nos dá o grande privilégio de também oferecer perdão aos outros. Este é o sentido, por exemplo, da oração que o Senhor nos ensinou, quando Ele diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque perdoar é mais importante do que pedir perdão. Perdoar é um ato gracioso, em que você não exige a cobrança de algo que você teria direito de exigir, mas que você prefere abrir mão. Mas não sem um custo pessoal. Você está abrindo mão a um custo pessoal. Perdoar não é anistiar. Por isso que Jesus nos ensina a perdoar e não simplesmente a anistiar uma dívida. Para Ele custou muito aquilo que Ele nos ofereceu graciosamente. Custou a vida do seu próprio filho. Alguém teve que pagar aquela dívida que Ele não cobra mais de nós. E é exatamente esta a ideia da parábola. Se formos perdoados e tivermos consciência deste perdão maravilhoso que impôs ao Filho de Deus a pena e a culpa, o pagamento de uma dívida que era nossa, por que nós não deveríamos perdoar aos demais? É quando somos muito perdoados que compreendemos o valor de oferecer perdão. E se não compreendemos o valor de oferecer perdão, há uma desconfiança de que talvez não venhamos a dar o verdadeiro valor do perdão que já recebemos. Porque é muito mais importante perdoar do que ser perdoado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti